E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós do Beat Tênis da Ípica vamos apresentar uma série de exercícios físicos e técnicos para que vocês possam realizar na casa de vocês. Aproveitem! Todos os exercícios serão executados de 3 a 4 vezes com duração de 30 segundos cada exercício. Bom treino pessoal! Primeiro exercício de hoje, iremos fazer agachamento e isometria com mobilidade de ombro. Flexionou os joelhos, encostou na parede, palma da mão virada para cima, mãos e cotovelos apoiados na parede. Esticou, volta devagar. Esticou, volta devagar. Esticou, volta devagar. Sem tirar a mão e os cotovelos da parede. O segundo exercício vai ser deslocamento lateral com agachamento. Afastou a perna para um lado, agachou, voltou. Afasta a perna para o outro lado, agachou. O terceiro exercício vai ser deslocamento para frente e para trás, onde vocês podem utilizar a bolinha para fazer a demarcação. Corre até a primeira bolinha e volta sempre na primeira. Para as atividades técnicas de hoje, utilizaremos uma parede e uma fita demarcando 1,70m dela até a altura do chão. Primeiro exercício, raquete face dela virada para cima, sempre tentando passar acima da fita com a direita. Tomem cuidado para não ser muito alta, porque bola alta é sinônimo para o adversário fazer um ataque. Conseguiu com a direita, faz a mesma coisa com a esquerda. Bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. Segundo exercício, direita e esquerda alternada. Bate direita, bate esquerda. Bate direita, bate esquerda. Bate direita, bate esquerda. Bate direita, bate esquerda. Sempre batendo a bolinha acima da fita, não muito alta. O terceiro exercício vai ser direita e esquerda com domínio. Bateu direita, domina e bate de novo. 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 Direita, dominou, bateu. Conseguiu? Altera, faz o lado esquerdo. O quarto exercício, vamos também fazer direita e esquerda com domínio, só que alternando o lado. Bate direita, domina. Bate esquerda. Direita, domina e bate, esquerda, domina e bate. 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 Agora o quinto exercício, vamos bater direita e esquerda, só que agora com deslocamento. vai batendo direita vai para o lado direito e depois volta bate direita, vai para o lado direito e depois volta conseguiu? faz com a esquerda bate esquerda, vai para o lado esquerdo e depois volta vai para a esquerda e depois volta depois nós vamos alterar batendo do lado direito vai para a direita batendo do lado esquerdo vai para a esquerda batendo na direita vai para a direita batendo do lado esquerdo vai para a esquerda